Mateus, eu tô feliz e eu queria te perguntar uma coisa, você participaria do Show do Milhão? Cara, eu acho que eu participaria, eu só não sei se eu daria esse show que essa galera deu aqui no Show do Milhão que a gente vai comentar agora aqui no canal. Então faz o seguinte, vem com nós. Olha, Mateus, eu tenho que falar uma coisa, cara, eu não sei se eu participaria não do Show do Milhão, eu vou te falar porquê, eu vou te falar porquê, mas antes, vamos dar aquele recado pra galera que entrou aqui pela primeira vez no canal do Brasil que deu certo, inscreva-se aí no nosso canal, a gente sempre traz um conteúdo aí sobre cultura muito popular brasileira, falando sobre programas aí da TV brasileira, como o Show do Milhão, que é um programa espetacular, cara. A gente, acho que nem o mais otimista dos telespectadores imaginaria que seria tão boa essa nova versão aí com o Celso Portioli imitando o Silvio Santos do Hermes e Renato, né, cara? Tá bom demais isso. Você não entendeu a pergunta? Não entendi, não. Você é burra. É bom demais porque, assim, o Celso Portioli, ele tá muito canastrão, assim, né? Ele tá, tipo, ele chega, ele fala, ah, eu vou fazer essa porra aqui, né? Aí ele chega, ele tá tentando emular o Silvio Santos original, só que ele tá fazendo exatamente igual o Silvio Santos do Hermes e Renato. E você vem acompanhada? Aquela moça bonita que tá ali sentada, Silvio? Obviamente, né? Eu acho que a gente já pode começar, né, Silvio, com um caso mais clássico, que não foi nenhum participante, foi o próprio Celso Portioli que deu o milho, né? Quando ele falou assim, o que é uma piroca, né? Valendo 40 mil, o que é uma piroca? Ah, não, é piroca. Esse é o nível do novo show do milhão. O que é uma piroca? Diz pra Marte. Não, ele tá muito sem o Silvio Santos do Hermes e Renato, né, cara? Porque ele fica tirando o participante também, a mulher pergunta pra ele, eu tenho alguma ajuda? Não, só tenho a piroca. Tenho mais nada de chance? Só a piroca. Ai, meu Deus. Cara, é muito bom você ver um apresentador se divertindo, assim, tão animado em apresentar um programa, né? E se não falar e falar aqui também, né, pô, como é gritante a diferença do show do milhão pro quem quer ser o milionário do Luciano Huck, assim, show do milhão é diversão, né? O quem quer ser um milionário é só tristeza, mas não vamos nem entrar nesse método. Eu posso dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no último programa, que rolou agora nesse programa mais recente. Cara, o Celso Portioli tava conversando com a participante, né, aquela coisa. Ele chama o participante, é nome, da onde que você veio, e é isso, né? Ah, aquele ali que tá com você, é o seu marido, é aquilo. Aí ele perguntou pra mulher, né, ah, da onde você veio? Ah, eu sou de Sumaré, né, em São Paulo. Aí o Celso pergunta pra ela, e o que que você faz lá em Sumaré? Ela fala, nada. O que que você faz em Sumaré? Nada. Não faz nada? Obrigada. Cara, se isso acontece no programa do Luciano Huck, ele já ia inventar uma história triste, já ia falar sobre a superação daquela pessoa. O Celso Portioli, cara, ele simplesmente chega pra ela e fala, precisa de ajudante? Precisa de ajudante? Ele ainda faz uma piadinha. Cara, é disso que a gente precisa. Isso é um bom apresentador, isso é um cara que leva o programa pra frente, né? Ali a gente só riu junto, né, com aquilo. Se fosse o Luciano Huck, a gente ia começar a ficar triste com a história, né? Putz, aí o marido da pessoa também tá despregado. Ela não faz nada, ela não faz nada porque ela sofreu um acidente há 10 anos atrás que deixa ela mancando, né? Ia ser alguma bobagem desse tipo. Mas assim, Ciro, esse show do Milhão tá cheio de momentos incríveis, né? Eu acho que já vale começar falando do primeiro programa, né? A gente tava muito apreensivo, né? Pra ver como é que seria essa nova versão do show do Milhão, que basicamente é a mesma coisa do anterior, com duas diferenças, né? Três, vai. É o Celso Portioli, o programa agora tem cores verdes ao invés de azul e não tem mais as barras de ouro, né? Você recebe o dinheiro por meio de um aplicativo. Essa é a diferença. Porque o resto é tudo igual. E aí, logo de cara do primeiro programa, a gente teve um ser humano que simplesmente não sabia onde foi disputada a Copa do Mundo de 2014. Copa do Mundo de 2014 foi disputada em que país? Simplesmente isso, pra abrir bem o programa. O cara falou, ai, não sei, não sei, não sei o que. Pula essa pergunta. Eu vou pular. Pulou! Mas porra, velho, você mora no Brasil, saca? Pô, não é possível que você não tenha vivido o ano de 2014, que você não tenha sido atingido de alguma forma pela Copa do Mundo, que ficou um mês aqui, tá ligado? Não, e a profissão do cara era barman ainda por cima, né? Então, assim, pô, Copa é sinônimo de bar, né? Você, cara, não, 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 ali foi revoltante, sim, Matheus. Mas eu preciso falar uma coisa, que eu não respondi a pergunta, a pergunta não, eu não respondi o que eu falei ali no começo do vídeo, né? Eu falei que eu não sei se eu participaria do Show do Milhão. Por que, Pedro? Eu não sei se eu participaria do Show do Milhão, cara, porque eu vou falar o seguinte, um dos meus maiores pesadelos na vida é eu participar desse tipo de programa e eu cometer uma gafe dessa em rede nacional, assim, né? Porque eu vou ficar pra sempre marcado com aquilo, assim, eu tenho muito medo disso, cara, e eu entendo que muitas vezes esse tipo de coisa acontece por conta de nervosismo, né? Às vezes a pessoa tá ali, pô, tá na televisão, tô de frente com o Celso Portioli, né? Pô, às vezes o cara fica meio travado, né? Não é tão fácil quanto a gente que tá vendo no sofá ali, né? Então, pô, cara, eu tenho muito medo, assim, sabe, de participar de um programa desse, porque vendo no sofá parece muito fácil, né? A gente fala, pô, essa pergunta aí, não, beleza, tudo bem, essa daí eu ia ficar na dúvida, eu ia pular, assim. Mas tem umas coisas que acontecem ali, Matheus, que você fala, velho, não, nem nervosismo e não explica isso. Cara, assim, eu, eu não gosto de zoar burrice e tal, porque as pessoas vêm de lugares diferentes, né? Isso é claro, fica muito claro no show do milhão. É, às vezes uma pessoa sabe uma coisa, mas não sabe outra, e é normal. Exato. Só que tem umas coisas, cara, nesse último programa, teve um cara... Teve uma sequência ontem, na verdade, né? A primeira pergunta que veio pro cara, a primeira pergunta, era a seguinte pergunta, segundo o ditado popular, Deus ajuda, opção 1, a quem menos se espera, opção 2, a quem cedo madruga, opção 3, a quem reza muito, opção 4, a quem ajuda o próximo. Aí o cara foi com muita convicção, assim, a quem ajuda o próximo. 4, a quem ajuda o próximo. Aí o Celso fica com uma cara meio desesperada, assim, né? Lembrando que você tem pulos, cartas, ajudas. Que aí, nessa, ele ainda ajuda, né? O Celso dá uma ajudada no cara ali. Lembrando que você tem pulos, cartas universitários. Aí o cara muda, ele fala, não, 3, a quem reza muito, né? Deus ajuda quem reza muito. Que aí, nessa? Não. 3, a quem reza muito. Aí o Celso manda, você tá certo disso? O cara, felizmente, ele fala, não, melhor pular. É, cara, é porque, assim, tem coisa... Os melhores momentos da história, velho. Tem coisa, que é o que você falou, né, Ciro? Realmente, assim, tem coisa que, cara, cada um tem sua formação. Teve gente que estudou muito, teve gente que estudou pouco, tem gente que sabe a vivência da vida, e tem gente que sabe o que tá escrito num livro. Mas um ditado popular, velho. É, exatamente, um ditado popular como esse, que, cara, é impossível você não ter ouvido isso uma vez na sua vida. Aí é complicado. Não, só pra concluir esse cara aí, Matheus, ele... Isso era a primeira pergunta. Se ele errasse de cara, ele ia sair sem nada, né? Ele ia ganhar mil reais pela participação que todo mundo ganha. Mas ia ser sem nada. Aí o cara teve a manha de errar... A seguinte, ele acertou, né? Que era o termômetro lá. E aí a outra, que era quantos dias correspondem à novena, era 90, 900, 9 ou 9 mil. Porra, o cara conseguiu errar, tá ligado? Um noventa. Um noventa. Aí, dessa vez, o Celso, acho que ele nem tentou ajudar, porque o Celso deve ter pensado, cara, esse cara não dá, eu não vou, eu vou deixar ele errar, tá ligado? Não! Nove! Aí ele errou, acho que ele saiu com 500 reais, assim. Cara, é complicado, assim, é complicado, realmente. Tem gente que o Celso tenta ajudar. Teve um episódio, eu não lembro qual exatamente, que foi uma senhora, cara, sabe? Uma senhora bem, aquela senhorinha mesmo, assim, sabe? Aquelas... A típica senhorinha de rua, assim, aquelas baixinhas, tal, assim, em radinha. Cara, o Celso deu uma força pra essa mulher que foi foda, assim, que acho que ela saiu até com 50 mil reais. Foi foda. Mas nesse caso aí, realmente, eu acho que o Celso perdeu a paciência. Falou, não, chega, né? Parou, o programa tem que seguir. Mas teve uma outra pessoa ontem também, Ciro, que foi genial, assim, que teve a pergunta, né? O que é bruxismo, né? Pessoa que sofre de bruxismo, costuma fazer o quê? Tipo, simplesmente bruxismo. Aí tinha lá as opções, enfim. E uma das opções era feitiçaria, né? Não, a pessoa que sofre com bruxismo costuma fazer o quê, né? Espirrar muito, ranger os dentes, feitiçaria ou roubar muito, né? Não, tipo assim, pô, a pessoa que tem bruxismo, ela faz o quê? Ela faz feitiçaria. Três feitiçarias. Você está certa disso? Foda, pô. É que é foda que, assim, essa mesma pessoa, a mesma participante, antes, ela já tinha pulado uma pergunta que era meio também, né? Que era, quem nasce na Cidade Maravilhosa é paulista, gaúcho, carioca ou cearense, né? Cidade maravilhosa. Sei lá, né? Tipo, a gente até tenta compreender, assim. De repente, a pessoa nunca ouviu falar do Rio de Janeiro na vida. Sei lá. Mas tem uma coisa que é meio complicado mesmo, sim, cara. É meio complicado, mas quem se diverte com isso é a gente. Não, é a gente, né? E eu vou te dizer também, Matheus, que assim, depois de tudo isso, nesse programa aí que rolou, né? Nesse último programa, o programa chamou uma pessoa inteligente ali, né? A mulher mitou, a mulher foi uma mita ali, inclusive, né? Porque ela foi sabotada pelos universitários e pelos colegas de placa ali, né? Pelos participantes, né? Só que ela deu um nó tático e corretamente ignorou as escolhas, tanto dos universitários quanto das placas, né? A pergunta que ela jogou para os universitários era a seguinte, que era numerais utilizados para indicar uma ordem em sequência. É a definição para números cardinais, números neutros, números sequenciais ou números ordinais. E aí, cara, os universitários vão lá no números cardinais. Números cardinais. Números cardinais. Tem uma lá que é estudante de TI, né? E aí ela fala com certeza. Cardinal? Isso. Porque o Sassu pergunta, você tá chutando ou é com certeza? Certeza? Certeza. Chutando ou sabendo? Sabendo. Não, com certeza. Cara, só que aquela mulher, eu fiquei fã, porque ela ignorou. Ela falou não. Você fez bem, não, e com eles? Era números ordinais, né? Certa resposta! Aí! O primeiro, o segundo, o terceiro, né? É porque a grande verdade é que a única ajuda que você pode confiar no Show do Milhão é nas cartas. Essa é a grande verdade, porque assim, o participante... É que não tem erro, né? É que não tem erro, assim. O público, pô... Tem uma galera que sugere umas coisas ali nas placas que é foda. E os universitários, certeza que o SBT, eles pegam eles ali na calçada de Osasco, né? Eles simplesmente pegam esses caras e põem lá no programa. Só teve um universitário inteligente até hoje... O Ian merece respeito aí. Que foi o nosso amigo Ian, que foi lá e levou a camiseta do Celso Portioli aqui, ó. Não teve nada a ver com o 11 de setembro. Ian foi o único universitário que merece respeito até agora no Show do Milhão. O Celso falou que quer a camisa, inclusive, né? Em breve teremos só o Sportioli com a camiseta do Brasil, que deu certo. Mandei. Mandei a camiseta pro Celso. Vamos ver se ele vai usar. Aí depois teve uma outra pergunta pra essa mulher, né? Que era o que significa a palavra árabe Salamalek? É que os muçulmanos usam pra cumprimentar. Aí era que Deus te abençoe, que a lá te proteja, tudo bem com você ou a paz esteja contigo. Eu acho que essa é a resposta certa, né? A última, né? Era a última, era a paz esteja contigo. Quando eu tava vendo em casa, eu falei na hora, eu falei, porra, é quatro, a paz esteja contigo, né? Porra, isso aí você vê em filme, né? No clone. No clone. Aí, cara, oito placas foram no que a lá te proteja. Teve um cara só lá que foi no que a paz esteja contigo. Teve um mito ali. E número quatro tem um. Só que nessa hora eu até fiquei em dúvida. Porque você começa a se questionar, né? Quando muita gente vai numa coisa que você achou que tava certa ali. Eu vou com eles, que a lá te proteja. E eu, cara, eu admirei ainda mais a mulher nessa hora. Porque ela ia no que a lá te proteja. Ela tava nos 100 mil já. Ela tava num prêmio alto ali, né? Um prêmio bom. E corretamente parou. Não, para. Eu vou parar. Vai parar? Vou. Parou, que ela não tinha mais pulo, não tinha mais nada ali, né? Aí ela falou, eu vou parar. Cara, e aí, inclusive, o Celso até mostrou a correta, né? Ele geralmente não faz isso. Quando a pessoa para, eles não mostram a resposta correta. E aí, nesse caso, mostrou e era a paz esteja contigo, né? Aí eu falei, pô, não tô ficando louco, velho. É muito bom essa sensação, Matheus, de responder junto ali também. Porque teve um episódio, acho que foi umas duas semanas, que perguntaram para o cara que era o seguinte, né? Após comer o fruto proibido e pecarem no paraíso, né? Adão e Eva cobriram seus corpos-luz com o quê? Aí era com folhas de mangueira, folhas de figueira, folhas de parreira ou folhas de macieira. Cara, essa pergunta, eu ia errar, assim, muito bonita. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Eu tava vendo, eu falei, cara, eu ia falar de macieira, porque tava na frente da árvore da maçã, tá ligado? Mas, assim, eu não sabia. Segundo a cultura popular, é folhas de parreira. Em todo lugar você ouve folhas de parreira, tá ligado? Em novela, em historinha da Turma da Mônica, em qualquer lugar é folha de parreira. Eu cresci ouvindo isso, né? Adão e Eva se cobriram com folhas de parreira. Aí o cara botou folhas de figueira. Aí eu falei, ah, não. Puta, velho, o cara errou. Opção 2, folhas de figueira. Meu Deus, eu fiquei desesperado no sofá, assim. E aí o cara tava certo, velho. Certa resposta! O cara tava certo porque ele falou que, se não, algum parente dele, a mãe ou a tia, ia matar ele se ele errasse aquela pergunta. Acho que se eu errar essa, minha mãe não deixa eu entrar em casa. Então, tem essas coisas no Show do Milhão também, né? Porque você acaba aprendendo. Porque, pô, do meu conhecimento... Cara, eu ia sem ajuda ali, inclusive. Eu iria no Folhas de Parreira com muita convicção. Eu ia falar, cara, Folha de Parreira. Você sabia o que era uma piroga? Eu não sabia o que era uma piroga. Agora eu sei que é uma embarcação indígena, né? Eu descobri graças ao Show do Milhão. Cara, esse programa tá demais, assim, Matheus. Realmente, eu não imaginaria que seria tão bom o Salso Portioli perguntando pra mulher, né? No vocabulário popular do Nordeste, o que quer dizer abestado? O que quer dizer abestado? Uma pessoa esperta, uma pessoa boba, uma pessoa tímida, uma pessoa alta. Aí ele manda pra ela, assim, olha pra mim e fala, abestado. Olha pra mim e fala, abestado. Aí ela chega e fala, vai abestado. Vai abestado. Cara, é muito um Michael Scott brasileiro, velho. Pô, o Salso é demais, velho. Olha lá, vou entrar na Globo, vou entrar na Globo. Põe esse vídeo aí na tela. Põe o vídeo da tela do Salso Portioli entrando na Globo. Tudo bem? Aqui é Globo? Isso. Uh, rapaz, é rede emissora. Valeu. A cara queira. Não, teve um outro episódio. Ele tá falando com uma participante, né? Era uma participante que parecia a Carla Pérez, inclusive. Não sei se você lembra dessa. Eu não sei se o Salso comenta até com ela, né? Tipo, ela é muito parecida com a Carla Pérez, assim. Ela não parecia ser irmã da Carla Pérez? Olha lá. E aí ele fala com o filho dela, né? O filho dela tinha um estilo, assim, também. Ele era cabeludo, né? Tinha uma barba, assim, tal. Aí o Salso chega pra ele e fala, que visual bacana, hein, João Vítor? Que visual bacana, hein, João Vítor? Só faltou falar, né? Quer dizer, então, que você faz o estilo galã, né? Você faz o estilo galã. É o que dizem. É o que dizem. É o que dizem. Você tem um cabelo joaçante, um cabelo bonito, um dating que parece mentex. É. Só faltou falar. Essa é a estileira foda aí, ô João Vítor. O cara é muito o Silvio Santos Dormes e Renato, cara. É muito, assim. E o pior é que os participantes ajudam nisso, né, também, cara. Teve aquela... Uma mulher, né, que ele vai e entrevista ela ali antes de começar. Ela fala, ah, que é do Rio de Janeiro, né? Mas aí o Salso Portioli pergunta pra ela, né? E a cidade é Rio também? Aí ela fala, não, eu esqueci o nome da cidade. Eu esqueci o nome, na verdade. Da cidade que você mora, meu Deus... Não, é sério, velho. O show do Milhão é o mais próximo que a gente tem do Hermes e Renato, na atualidade, na TV. Só que não é um esquete de humor, é real. É o Brasil do jeito que ele é, cara. Essa é a grande realidade, né? A única reclamação do show do Milhão é que passa tarde demais, Ciro. Isso tinha que passar num horário nobre. pro Brasil inteiro poder acompanhar esse caminhão de momentos e de pérolas, Ciro. O Brasil merecia ver isso, cara. É verdade. Assim, cara, eu vou te falar que eu até gosto de ser na sexta-feira, pra terminar a semana de uma maneira gostosa, assim, né? Você termina, assim, de bom humor, sabe? E eu tô achando... Acho que legal também ser uma vez por semana só, porque também... Acho que se fosse todo dia ia ficar um pouco demais. Acho que talvez eles acertaram nessa aí, né? Eu admito também que esse horário, ele é bom, assim, porque você pega aqueles cinco minutos finais do ratinho e é sempre um absurdo o que tá acontecendo na tela, né? Por exemplo, ontem, levaram um jacaré no palco que passava um creme, loção nele e... Creme hidratante. Creme hidratante no jacaré e escovavam o dente. Tava lá o jacaré, lá parado, os caras fazendo isso. E teve uma semana que tava rolando uma luta entre bolivianos num palco, assim, mostraram o ratinho. Aí as tcholas estavam lá também, cara. O programa do ratinho também é um... Teve uma semana que tava um seringueiro no palco, né? Tirando o leite do pau, né? Quem é mais velho vai lembrar daquela piada do caceta e planeta, né? Do cara que ficava tirando o leite do pau, né? Porra, cara, o programa do ratinho é sem condições também, assim. Cara, é demais, assim. Mas eu preciso falar que, cara, eu tô muito feliz com o Show do Milhão. Realmente é uma aula, assim, né? Pra quem tava acostumado com aquela chatice do quem quer ser o milionário, que a gente tem que ficar triste com a história de vida do participante, aí fica mal se a pessoa erra. No Show do Milhão a gente não cria esse apego ali. A gente só tá torcendo pra aquela pessoa ganhar uma graninha ali, sabe? É uma coisa muito diferente, né? A gente, cara, o máximo que a gente descobre... Teve uma pergunta pra uma mulher uma vez que era o que é um cálculo renal? Pedra nos rins. Pedra nos rins. Aí ela sabia, né, que era pedra nos rins, porque o marido dela teve pedra nos rins. O marido dela tava acompanhando ela ali. Meu esposo já passou por isso. Seu marido passou por isso? Então, isso é o máximo de história que a gente fica sabendo do participante, tá ligado? A gente fica sabendo que o marido dela já teve pedra no rim por conta de uma pergunta que ela respondeu ali. E é isso. E é isso. A gente não precisa saber que em 2014 ela ficou desempregada e começou a fazer não sei o que. Cara, não. O Show do Milhão é uma aula de como fazer um programa. É isso. Simplesmente obrigado, Celso Portioli. Se você estiver vendo esse vídeo, Celso, saiba que você terá a nossa camiseta em breve. E saiba que você é muito bom. Parabéns pelo programa. Na verdade, o Celso já tem a camiseta. Essa é a grande realidade. Ele já tem. É só esperar ele usar. Mistérios. Mistérios. Muitos momentos aí do Show do Milhão. A gente tentou fazer um compilado aqui com os momentos recentes. A gente já teve sete programas até agora. E teremos mais alguns aí pela frente. Eu só posso dizer que eu estou muito ansioso pelos próximos episódios. Porque, cara, é o melhor programa que tem na TV brasileira na atualidade. Simplesmente é isso. Eu classifico o Show do Milhão dessa maneira. É diversão. É alegria. É Hermes e Renato versão SBT. Esse é o Show do Milhão. Eu vou baixar o aplicativo para participar lá do Show do Milhão. Eu nem tenho, eu nem uso esse aplicativo, mas eu vou começar a usar só para eu poder participar do Show do Milhão, Ciro. Me leva para te acompanhar, então, como um amigo, assim, ali, né? Porque, cara, eu não participaria. Eu já aviso que eu não participaria. Tenho muito medo, velho, de cometer uma agafa histórica, assim, né? É, meu Deus do céu. Mas e aí? Você, você que viu esse vídeo aqui, o que você está achando desse Show do Milhão? Qual outro grande momento recente aí que você passou raiva, que você riu, que você se divertiu, que você torceu para alguém? Deixe seu comentário aí também. Deixe o link também, a minutagem do Show do Milhão aí, se você quiser deixar aí para o pessoal também poder assistir. Lembrando que o SBT, imediatamente depois que acaba o programa na televisão, ele sobe o episódio completo, sem intervalos, no canal do SBT no YouTube, né? Então, assim, se você perdeu, vai lá conferir, vale a pena demais. Eu estava assistindo de novo o episódio, esse último episódio que teve. Cara, como quem assiste um episódio muito foda, de uma série muito foda, assim, né? Quando você está assistindo uma série muito foda, você fala, cara, esse episódio foi muito bom, vou ver ele de novo. Eu fiz isso por um milhão, né? Cara, não, foi muito épico esse episódio, assim. Obrigado, obrigado, Silvio Santos. Obrigado. Se você ainda não assinou o nosso canal, a hora de você fazer isso é agora. É só clicar ali no inscreva-se, não tem muito segredo. Vai lá, ative a notificação para você não perder nenhuma novidade também. Aproveite e considere se virar membro. Sabia que virando membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como vídeos, lives, figurinhas, enfim. Tem o botãozinho ali, seja membro, clica, segue o passo a passo e por um valorzinho, uma quantidade pequenininha, você vai fazer uma grande diferença aqui para o Brasil Que Deu Certo. Também visite a lojinha do Brasil Que Deu Certo, ou brasilquedeucerto.com.br. Se tiver com preguiça de digitar, tem o link aí na descrição do vídeo, onde você pode adquirir diversos produtos. Como a camiseta que eu estou usando aqui, Celso Portioli, não teve nada a ver com o 11 de setembro, onde tem a cara do Celso Portioli aqui. O Ciro também está usando uma camiseta da nossa lojinha, da Bet Sabá, volume 4. Se você é fã de rock, se você é fã de samba, a camiseta Bet Sabá foi feita para você. A gente tem pano, tem meias, enfim, tem muita coisa. A famosa meia da grávida de Taubaté é nossa. Vai lá, visite a nossa lojinha e adquira nossos produtos. Certo, Ciro? Certo. E eu termino esse vídeo, Matheus, te perguntando o que é uma piroga. É piroga? Foi muito escolhendo o professor Raimundo essa também, né? A Dona Bela, né? A velha surda, né? É isso, galera. Valeu. Grande abraço. Essa música dá até um arrepio quando começa, assim, né? Tá maluco. E aí 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 E aí